Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, antes de começar esse vídeo, antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu quero deixar claro o seguinte, a gente vai olhar pra frente, tá? Tava ouvindo aqui a coletiva do Cuca na Transamérica, e assim, não acho que faça sentido a gente continuar repercutindo as declarações ou ficar repercutindo um profissional que, da maneira mais clara possível, escolheu não estar no Clube Atlético Paranaense. Foi uma decisão exclusivamente do Cuca, então, assim, a gente poderia fazer react, dar visualização pra caramba, mas eu quero continuar conversando com vocês sobre essa possibilidade de o Atlético ter um próximo técnico muito em breve. Alguns nomes estão sendo discutidos, existe essa questão do Fernando Diniz, um certo, não vou nem falar otimismo, uma certa espera pelo Fernando Diniz, mas outro nome que vem sendo muito vinculado ao Atlético, acho que por motivos óbvios do bom trabalho que ele faz no Operário, do bom trabalho que ele fez tanto nos aspirantes do Atlético quanto na base do Atlético, Rafael Guanais, que também teve trabalhos não tão bons como no Novo Horizontino, ele aparece como uma possibilidade nas últimas horas, né? Eu tenho pensado muito no Guanais nas últimas horas, eu tenho refletido muito sobre qual é o real impacto que uma vinda do Rafael Guanais poderia trazer pro Clube Atlético Paranaense, e eu trouxe novamente um quadro que a gente inaugurou o canal, que são os três pontos, né? Pra tentar entender o porquê do Rafael Guanais ser um técnico que tem chance de dar certo no Atlético, porque do Rafael Guanais ser um técnico que tem chance de decolar aqui com a camisa do Atlético, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, agradecer a nossa parceira, se lembrar que vocês podem ter até R$100 de bônus na KTO, utilizando o código Três Pontos na hora de fazer o seu cadastro, aponta a câmera do seu celular pra KTO e não perde essa oportunidade. Eu vou trazer um roteirinho que eu preparei aqui, que primeiro tem uma declaração do Alexandre Leitão, e segundo tem uma declaração do Rafael Guanais. A primeira declaração do Alexandre Leitão é, a partir do momento da saída do Cuca, agora é dar força pros nossos jogadores, e buscar alguém que entenda o clube, cheque pro Guanais, que acredite no elenco, acredito, que cheque no Guanais, que possa nos ajudar nesse ano tão importante, buscar alguém que queira estar aqui. Desculpa, gente, mas um treinador que tá no operário, um treinador que rodou tudo que o Guanais rodou recentemente, está no Atlético a oportunidade da vida desse cara. E eu tenho certeza que um profissional que quer dar certo num cenário tão difícil quanto é o cenário do futebol, esse cara, ele vai lidar com a oportunidade de estar no Atlético como oportunidade da vida dele. Então, acho que compõe muito bem a declaração do Leitão, e como eu acredito que ele vai organizar toda essa possível vinda pro Atlético na cabeça dele, o Rafael Guanais. E eu fui atrás de uma declaração do Guanais, que colabora com isso tudo, que foi uma declaração que ele deu logo depois do vice do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele falou o seguinte, temos que saber que é uma chance única, lembrando, o Guanais treinando a base. Temos que saber que é uma chance única, que é um privilégio. E é isso que tem que nos motivar cada vez mais. Ou seja, a gente tá vendo uma declaração dele sendo treinador da base. Imagina como esse cara lidaria treinando um grupo muito qualificado e um grupo principal. Jogando o jogo grande de Sul-Americana, jogando o jogo grande de Copa do Brasil, na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então, isso é muito importante. Esse match que existe na formação do Guanais como técnico e esse match que existe no que o Atlético busca após a saída de um medalhão como o Cuca. O Atlético não busca qualquer um. Volto a dizer. O Atlético busca alguém que quer o funcionamento do clube. O Atlético precisa funcionar hoje. O Atlético precisa de paz pra funcionar hoje. E assim, um treinador que chega cheio de vícios, um treinador que chega com histórico que de alguma maneira pode falar mais alto. Eu não sei se é o nome ideal. Número dois. É um treinador que sabe trabalhar com jovens. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque o elenco do Atlético, apesar das referências, ele é um elenco muito jovem. E eu vou ser muito sincero com vocês. Trabalhar com o Fernandinho, trabalhar com o Thiago, trabalhar com o Mastriani, trabalhar com o Léo Godói, trabalhar com esses jogadores mais prontos é muito mais fácil. Esses jogadores, de alguma maneira, eles se garantem. E eu acho que foi fácil pro Kuka trabalhar com esses personagens. O único momento que dificultou realmente foi quando o Kuka deu oportunidade suficiente pra alguns desses personagens. Mas o problema do trabalho do Kuka não foi o Fernandinho nem o Thiago Heleno, por exemplo. Foram muito mais os jogadores mais jovens. Então, assim, ter um técnico que vai chegar, vai saber lidar com o Canobi, vai saber lidar com o Zapele, vai saber lidar com o Esquivel, vai saber lidar com o Kaique, vai saber lidar com o Cuejo, vai saber lidar com o Julimar, vai saber lidar com o Christian. Eu acho que o diferente do Atlético tá nos jovens. Eu acho que talvez isso faça o Rafael Guanais ser a melhor opção pro Atlético. Pegar um Zapele, potencializar. Pegar um Esquivel, potencializar. Pegar um Cuejo, potencializar. Pegar um Christian, potencializar. Junto com as nossas referências, isso vai se tornar o match perfeito. Isso vai se tornar a junção perfeita. Das referências dando suporte pros jovens poderem brilhar e entregarem o máximo. Porque o investimento do Atlético foi pra trazer também muitos talentos jovens. E acho que o Cuca conseguiu, de alguma maneira, desenvolver alguns deles. Mas o tato do Guanais pode ser um diferencial ainda maior. Número 1. Jogo ofensivo com a cara do time. Se você não lembra, por exemplo, do estadual de 2019, que o Guanais foi campeão, 18 foi Thiago Nunes, 19 foi Guanais. Ou se você não lembra do time vice-campeão brasileiro sub-20, eram times muito ofensivos, eram times muito pra cima, eram times muito agressivos. Há times que saíam rápido da defesa, chegavam rápido no ataque. Esquemas táticos diferentes, o que mostra que tem ali um conteúdo, uma bagagem tática interessante. O time de 19, um 3-5-2, com o Vitinho como ala, com os jogadores flutuando bastante, trocando muito de posição. O time de 21 ou 20, que foi vice-campeão brasileiro, um 4-2-3-1, com protagonismo muito grande com os pontos, trabalhou com o Julio Maia, trabalhou com o Léo Link. Sabe? Então, acho que esse Atlético até pode dar certo no jogo reativo, no jogo de transição, mas vejo esse Atlético com mais encaixe ainda no jogo ofensivo. O próprio, o próprio operário do Rafael Guarante. O operário deu um trabalho desgraçado pro Atlético ganhar um time de outro nível. E sempre com o futebol ofensivo, com o jogo de transição, é verdade, mas chegando ao gol do Atlético, obrigando o Bento, o Léo Link, enfim, a fazer as melhores defesas possíveis. Contra o Santos, agora, que também é um time com investimento muito maior que o operário, o que o Guarante conseguiu fazer de empurrar o Santos pra trás, de diminuir o espaço do Santos, foi muito legal de acompanhar também. Então, acho que dentro disso, o mais importante nesse momento é a gente também debater ideias de jogo. E acho que a ideia de jogo é compatível a um time que clama, clama por ofensividade. é uma aposta arriscada, também é uma aposta arriscada, mas foi o que eu falei. Acho que nesse momento uma aposta segura é difícil, cara. Eu acho que nesse momento uma aposta segura é muito difícil. Talvez a aposta mais segura no mercado seja o Ramon Dias, mas eu não sei quanto o Atlético tá disposto a fazer o investimento no Ramon Dias. Rafael Guarnais, pra mim, ele tem critérios e tem argumentos pra ser uma grande opção. o Rafael Guarnais pode chegar aqui e dar errado. Como, por exemplo, o Osório deu errado. E não é pelo nível de experiência que um deu certo e o outro deu errado. Mas é porque o futebol tem vários poréns. Mas acho que existem argumentos pra gente acreditar e eu acho que naturalmente vai ser um nome cogitado dentro do clube. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente tá dividido hoje nessa questão do técnico, mas também no ponto de pensar no jogo contra o Cruzeiro. A gente vai falar no jogo contra o Cruzeiro. Quem sabe eu não tô lá amanhã no jogo contra o Cruzeiro. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.